Eu sou o Wagner, lembra? Você quer resolver os seus problemas com a mesma mentalidade com a qual você criou esses problemas? Desce a vinheta aí, brother! Substancialidade não substancialidade e no meio existência temporária existência temporária é o caminho médio isso corresponde às demandas da ciência já que o senhor Richard Dawkins do livro Deus é um Delírio ele preconiza que nós somos seres do caminho médio porque não sabemos lidar não conseguimos lidar com velocidades extremas nem lenta nem extremamente veloz nossa capacidade então isso de sermos uma filosofia do caminho médio a ciência também acolhe essa abordagem e o caminho médio do ponto de vista objetivo é o quê? é como a corda de um violão se você esticar, arrebenta sem música se deixar a corda frouxa, sem música então qual é o caminho médio? afinar você afina no instrumento cada vez que você vai tocar você tem que afinar o seu instrumento quando está em situação de transformação você está afinando o instrumento como? procurando evitar as extremidades que o problema propõe tanto para o bem quanto para o mal por quê? porque a realidade não está na extrema na extrema temos extremismo a realidade é localizar o caminho médio para cada coisa você está passando por uma séria questão qual é o caminho médio? porque no extremo é ruim para cacete no outro pode dar tudo certo como é que acha esse caminho médio? porque nem é tão horroroso quanto parece nem é tão bom como devia mas tem que achar o caminho médio disso se ficar só com a parte paga é extremamente ruim extremo mais refletido faz-se o quê? pratica na meu horengue kyo para ter a sabedoria da busca do equilíbrio a obtenção do caminho médio é um dos motivos pelos quais a gente recita na meu horengue kyo se o cara recitar e as coisas continuarem difíceis ele deve procurar compreender dentro da prática dele o que ele pode fazer ou procurar algum veterano de sua confiança para dialogar para ouvir uma segunda opinião para ouvir um incentivo o que não pode é aceitar busca desse caminho médio é a grande a grande questão para a gente que pratica nem lamentar nem reclamar sob nenhuma hipótese porque lamentar e reclamar acaba propiciando o quê? a pessoa está negando que ela escreveu o roteiro que ela é o diretor da cena que ela escreveu o script que ela é o protagonista então vai reclamar de quem? não há como fazer simplesmente não há como fazer lamentar então é um absurdo porque lamentar é você estar negando a você mesmo a possibilidade de uma nova tentativa foi correr caiu me ralei todo me danei fica em pé se arruma de novo outra tentativa não há não há sossego para a luta de tentativa é erro erro e acerto é como as pessoas imaginam que vão praticar budismo os problemas vão sumir vão sumir? não vai ter mais problema? não os problemas vão aparecer só que você vai mudar a sua condição interna para absorver e lidar com os problemas por quê? porque você não pode resolver o problema com a mentalidade com a qual você criou o problema então tu faz o quê? tu muda de problema? não tu muda a mentalidade e vai para o problema com uma nova mentalidade com uma nova abordagem provavelmente é a maneira de conseguir se fazer algo é bem razoável porque a mente que criou o problema vai tentar resolver como? se foi ela que criou então ela precisa alterar os mecanismos da mente que criou o problema como? mudando a mentalidade mudando a abordagem da mente a maneira de conduzir aqui as relações difíceis que eu tinha aqui dentro de casa essas relações eram difíceis por quê? porque a minha maneira de ver a minha maneira de abordar estava inteiramente excedendo hora para um lado hora para o outro hora tentando oferecer tudo hora tentando me retirar todo e não é nenhuma coisa e não é a outra na hora que eu mudei a minha mentalidade eu mudei a maneira de abordar o problema ao mudar a maneira de abordar o problema você começa a encaminhar as resoluções do problema não é fácil mas não é impossível porque você mudar a mentalidade em relação àquilo que está te aporriando é difícil mas não é impossível como? você reconhecer que você está atraindo o aporrinhódromo porque você está atraindo o aporrinhódromo e aí você começa a trabalhar em função de você buscar essa compreensão e não mais observar os fenômenos lá fora como se eles tivessem alguma influência sobre você difícil? sem dúvida por outro lado eficaz como fazer para obter esse tipo de sabedoria? não há outra maneira não ser recitada na frente do goronço com a determinação de vou resolver criei se eu criei eu resolvo porque é difícil resolver coisas que você não cria só que essas coisas não existem você cria tudo atender as mudanças para poder atender as demandas é aceitar esse processo do budismo de que tudo é impermanente pô, está horrível é daqui a pouco vai estar bom pô, está bom a pampa cuidado daqui a pouco pode levar um susto é impermanência no duro e isso corresponde ao princípio da incerteza do Weisenberg a impermanência é o comando do negócio a aleatoriedade está no comando isso é lindo porque entre outras coisas você descobrir que o vazio o vácuo está vivo do ponto de vista quântico você pode fazer qualquer coisa com essa matéria ela é vazia você que imprime o Weisenberg colocou isso agora para a gente Sakiamundi já falava disso quando falava do princípio de Kuhu que é um vazio porém não vazio é existência mas é não existência é alto mas é baixo é seco não é molhado é grande não é pequeno não é escuro mas não é claro o que é? é a vida a vida e o princípio de aleatoriedade ele é muito importante porque a todo momento comprova que você pode transformar o de aleatório você toma o assento você tomou a direção é possível mas requer que você esteja realmente conectado em você a proximidade de você com você é muito grande tem que ser muito grande e é difícil eliminar as tensões do dia a dia então a gente tem que diminuir em nós a linha de tensão porque a gente tem que confiar muito na gente se você criou essa questão você vai resolver porque você criou você sabe como foi você foi lá criar você certamente com sabedoria localizará o caminho para sair é humano mas é budismo e o budismo oferece essa possibilidade fica tudo dentro de você então dentro de você estão todas as soluções que você precisa pô mas eu não estou conseguindo acerte o seu eletromagneto na direção correta e comece a atrair daquilo que você está vendo o que te interessa porque você há de conviver comigo você não elaborou tantas coisas para ter uma montanha de problemas você elaborou e trabalhou duro para criar uma série de soluções e condições ora como um trabalho duro criterioso de alguém que pratica visando criar soluções importantes criou um monte de problema parece um paradoxo e por mais paradoxal que seja nada mais é do que a criação de valor ou seja com base na prática você está lavando a sua vida desses problemas como? vivenciando ele sem desespero sem matar ninguém sem morrer e procurando em você as alternativas só de você não estar responsabilizando nenhuma outra pessoa já é maravilhoso porque a culpa é minha eu ponho quem eu quiser a minha eu ponho Freud por exemplo ele adora a culpa não está tratando disso com a seriedade com o critério quer dizer não foi ele não foi ela é comigo eu vou resolver eu vou resolver a dor momentânea a dificuldade momentânea são coisas que forjam um sujeito fortíssimo como você amanhã você vai ser um importante quadro do Cossain Rufo e como é que é feito um importante quadro do Cossain Rufo forjado pelos problemas porque amanhã é você sentado diante de alguém que está te falando assim olha minha vida virou de cabeça para baixo está um problema estou devendo todo mundo estou devendo a toda está tudo perdido e você com uma vivência orgânica do processo e com a sabedoria produzida pela prática vai falar para o cara olha só meu irmão a gente começa restando Namio Horengue Kyo e mudando a mentalidade porque tu não pode resolver o problema com a mentalidade que você criou o problema então você tem que mudar a tua mente não vai mudar o problema o problema já está aí vamos fazer o que? a gente senta em cima dele e sofre? não, ele já está aí a gente vai fazer o que com ele? a gente vai transformar ele em alguma coisa eliminada na nossa vida porque transformar o ponto importante é que transformar significa que ao obter a transformação não vai ficar repetindo nem passando por isso pensa na tua trajetória a rigor o teu problema nunca foi grana nunca foi falta de capacidade indisposição para trabalhar ou por largar as coisas para lá você nunca foi assim aí quando você vê uma pessoa que sempre conduziu com esse rigor como você conduziu atropelado por uma série de questões se for tratar pela via normal meu irmão um abraço mas observando as condições que você abraçou no budismo você vê o seguinte você está fazendo os problemas surgirem não para se atormentar com eles mas para evidenciar a tua capacidade teu caráter e a tua força de transformação porque já que tudo é aleatório o próximo segundo está vazio as escolhas são neutras a mente é um fabricante de significados e só a mente treinada consegue romper com tudo isso foi um amigo meu que me falou isso outro dia a gente cria a cada momento a condição para poder fazer as coisas acontecerem como a gente quer mesmo que a gente não esteja vendo e é mesmo difícil durante o processo de travessia observar que estamos atravessando no caminho certo como é que você vai ter uma bússola garantindo essa travessia na meu Horenge Kyo sempre lembrando aos queridos amigos que nós não falamos pela Soka Kakai nós somos quadros nós somos dirigentes e somos admiradores da filosofia de Kusen Lufo do presidente doutor Daisa Kikeya do presidente da nossa BSG ele nos deu a base para podermos argumentar nessa linha de budismo a respeito dos problemas para o bem viver viver corretamente a gente se vê do presidente de La Cidade Obrigado.